Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aí o nosso mini presépio. Então, hoje a nossa primeira peça vai ser o burrinho do mini presépio. Já vou dar todos os detalhes para vocês, a lista de materiais, tá? Nós vamos fazer uma sequência aí de lives até completarmos todo o presépio, ok? Meu nome é Roseli Biolada, sou artesã da Círculo. Quero dar uma boa tarde para todas as meninas, ou um bom dia. Bom dia para todas as meninas e meninos e quero pedir para vocês um favor. Quando o pessoal for entrando na live, vocês, por favor, vão me ajudando, falando que nós estamos fazendo mini presépio, que hoje é o dia do burrinho, amanhã o dia da vaquinha e assim por diante. Cada dia nós vamos fazer uma pecinha do nosso mini presépio, tá? Vou ficar bem concentrada aqui para passar para vocês, todo o passo a passo certinho. Então, quem tiver alguma dúvida, vai colocando aí nos comentários. Eu não vou conseguir ler agora, mas assim que eu conseguir, eu leio o comentário de vocês, tá? E quem quiser pode me chamar no meu WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no Incendia, no Instagram, tá? Pode me chamar, que eu tiro aí todas as dúvidas com certeza, tá? Então, vou passar aqui já para a lista de materiais, ok? Olha aí, essas são as pecinhas do mini presépio. Deixa eu passar para vocês a altura de cada um. A mãezinha tem 12,5, o José, deixa eu arrumar o lenço dele. O José tem 13, a ovelhinha, pezinha, 7, o cestinho com o menino, 10, a vaquinha, 8, o burrinho, 6, ok? Então, vamos começar com o burrinho. Olha, nós vamos usar fio Charme, branco, um novelo. Fio Anne, branco, tá? Aí, para fazer todo o presépio, tá, gente? Fio Amigurumi, branco. E fio Cleia, na cor 70, 30. Eu usei esse aqui por falta do dourado, tá? Então, isso é o que nós vamos usar. Vamos usar agulha, a fibra de enchimento. Eu gosto de encher com rachi. Vou usar agulha para crochê 1,75. E também vou usar a 2,5 em todo o processo aí. Isso aqui são os materiais de todas as peças, ok? A pecinha de hoje, como eu falei para vocês, vai ser o nosso burrinho. Não vou fazer aqui com vocês no branco, gente. Porque senão vai ficar muito difícil de vocês visualizarem, ok? Então, olha, todos esses produtos vocês encontram aí no site do Armarinho São José. Nós vamos fazer esse burrinho. Deixa eu já começar aqui com vocês. Só um minutinho. Eu vou fazer aqui o meu confio Amigurumi. Na cor 75,64, eu vou fazer esse bico aqui, olha, né? Do focinho dele. Então, vamos lá. Como eu vou trabalhar com fio Amigurumi, eu vou trabalhar com 2,5. Lembrando que aqui eu fiz todo no fio Charme com agulha 1,75, ok? Então, quem for fazer branco, fio Charme na cor branca com agulha 1,75, ou fio Amigurumi aí com fio Amigurumi vai sair maior, com certeza. Então, vamos lá. Para a cabeça, pessoal, para a cabeça do nosso burro, nós vamos colocar aqui sete correntinhas. Uma, uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos virar aqui, olha, na terceira. E coloca o marcador ali. Certo? E agora, vamos fazer, olha, em cada alcinha aqui, não, esse primeiro aqui eu não contei. Agora, nós vamos contar três. Um, dois, três. Na voltinha aqui, ó, o meu sobrou uma correntinha, mas não tem problema. Na voltinha, nós vamos colocar quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. E agora, em cada alcinha, cada alcinha, nós vamos colocar um, que serão três. Um, dois, três. Nós temos que ter nessa carreira, quatorze. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Espera só um minutinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um que nós já temos aqui, onze. Então, vamos colocar na voltinha, três, né? Onze. Doze. Treze. Quatorze. Então, coloquei na voltinha, três pontos no mesmo lugar. E agora, vamos lá em cima. Vamos fazer a segunda carreira com quatorze. Um. Marcador. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Pertinho. Nós estamos fazendo a carinha do nosso burrinho, tá? Quatorze. Essa foi a segunda carreira. A terceira carreira também teremos quatorze. Um. Marcador. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. E agora, eu não vou fechar o meu décimo quarto com essa cor. Eu vou trocar. Aliás, eu vou fechar, tá? Eu vou fazer mais uma carreira com essa cor. Então, quatorze, né? Então, vamos lá. A quarta carreira agora. Vamos fazer três pontos. Duas diminuições. Vamos lá. Um. Dois. Dois. Estamos na quarta carreira. Estamos fazendo o burrinho. Dois. Três. Uma diminuição. Opa! Duas diminuições. Então, eu fiz três pontos, duas diminuições. Uma, né? E agora, a segunda. Mais três pontos. Mais três pontos. Um. Dois. Três. E duas diminuições. Uma. Duas. Nós temos que terminar a carreira com dez pontos. Então, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Terminamos com dez pontos. E aqui, eu não vou fechar com essa cor. Eu vou fechar com a cor 7625. Tá? Pegar ali que enroscou. Vou tirar. Tem que tirar o rótulo. Pronto. Então, vamos fechar com uma nova cor. Eu vou deixar com degrauzinho, tá? Mas quem não quiser, não gostar do degrauzinho, pode finalizar aqui. Pra tirar o degrauzinho, tá? Agora, nós vamos fazer a quinta carreira com dez pontos. Vou dar um nó aqui bem, bem leve. Então, pra quem está entrando agora, bom dia. Nós estamos fazendo o burrinho. Então, lá. Quinta carreira. Dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu colocar tudo isso aqui lá dentro. Cinco. Três. Seis. Deixa eu deixar o burrinho aqui. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Na quinta carreira, nós fizemos dez, tá? Sexta carreira. Um ponto, um aumento. Então, um. Marcador. Vou fechar ele, que se ele cair. Um, dois, três. Que vai ser um ponto aumento, né? Na sexta carreira. Então, um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Então, foi a nossa sexta carreira. Um ponto, um aumento, terminamos com quinze. Tá? Este é o nosso burrinho. A orelhinha dele tem que ficar em pé assim, tá, gente? Então, é bom passar endurece crochê. Essa foi a nossa sexta carreira. E agora, vamos fazer a sétima. A sétima carreira, nós teremos quinze pontos. Então, um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E agora, nós vamos fazer a oitava carreira. Oitava carreira serão oito pontos. Oito pontos. Opa. Oitava carreira serão dois pontos. Dois pontos, um aumento. Acho que ainda tô dormindo ainda, não é possível. Oitava carreira, dois pontos, um aumento. Então, dois. Dois. Opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Dois pontos, um aumento, né? Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E o último aumento. Então, oitava carreira foi dois pontos, um aumento. Terminamos com vinte. Nona carreira. Três pontos, um aumento. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Então, a nona carreira, três pontos, um aumento. Terminamos com vinte e cinco. Agora, da décima à décima segunda carreira, nós teremos vinte e cinco. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Foi a décima carreira. Agora, vamos fazer a décima primeira e a décima segunda também com vinte e cinco. Então, pra quem está entrando agora, nós estamos fazendo a cabeça do burrinho. Eu estou usando o fio Amigurumi nas cores setenta e cinco, meia, quatro, setenta e seis, vinte e cinco. Mas, o nosso presépio, ele foi feito todo no fio Charme branco, ok? Então, esse burrinho, fio Charme branco com agulha um e setenta e cinco. É, todo o meu presépio, nenhuma das pecinhas tem olhinhos e boquinhas, tá? Porque essa foi, assim, o projeto que nós quisemos, é, nós fizemos, tá? Sem boca e sem olho, tá? Fica por conta de cada uma de vocês. Se vocês quiserem colocar boquinha, olhinho, tá? Aí, vocês fiquem à vontade. Vocês vão fazer o branquinho todo no fio Charme, façam, me marquem nas redes sociais, marquem o Amarinho São José nas redes sociais, tá? Eu quero ver o mini presépio de vocês. Então, essa aqui é a décima primeira carreira com vinte e cinco pontos. Já vamos fazer a décima segunda com vinte e cinco pontos. Gente, ainda não tive tempo de escrever a receita, tá? Mas, eu creio que não vai ter nenhuma dúvida aí, porque eu estou passando pra vocês, é, estou fazendo com vocês carreira por carreira. Por isso, acho que não vai ter nenhuma dúvida aí, quanto a receita, tá? Eu espero que vocês compreendam. Eu ainda não consegui escrever a receita de cada peça, tá? São muitas pecinhas, muitos detalhinhos. Ainda não consegui, tá? Então, já quero pedir a compreensão de cada uma de vocês. Mas, quem está chegando agora, por exemplo, Depois, volta no início do vídeo. E, é, carreira por carreira nós estamos fazendo, tá? Por isso, estou concentrada aqui, muito concentrada. Então, olha lá. Eu fiz até a décima segunda, né? Vinte e cinco. Agora, nós vamos fazer a décima terceira. Três pontos, uma diminuição. Então, agora, mais concentração ainda. Um, dois, três, e uma diminuição. Uma, duas, três. Isso parece que travou. E uma diminuição. Uma, duas, duas, três, e uma diminuição. Uma, duas, três, e uma diminuição. Uma, duas, três, e uma diminuição. Vou pôr aqui mais perto, que acho que vai ficar melhor. Um, dois, três, e uma diminuição. Então, essa foi a décima terceira carreira. Décima quarta carreira... É, eu terminei a décima terceira com vinte, tá? A décima quarta carreira, nós vamos fazer dois pontos e uma diminuição. E vamos terminar com quinze. Então, um, dois. E uma diminuição. 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 E um, dois. E uma diminuição. Certinho? Agora, décima quinta carreira. Um ponto, uma diminuição. E vamos terminar com dez. Então, um... Um... E uma diminuição. E são dois, né? Três. Uma diminuição. Quatro. Um pontinho. Um pontinho. Cinco. Uma diminuição. Seis. Um pontinho. Sete. Uma diminuição. Oito. Um pontinho. Nove. E uma diminuição. Dez. Vou cortar o meu fio. Razoavelmente comprido. Vamos encher. Cuidem para encher bem aqui, tá? O focinho do burrinho. E aí, eu vou cortar o meu fio. Ó. Enchi. Agora, vamos fechar com falso anel mágico. Tem pessoas que ainda não sabem como que fecha com falso anel mágico. Nós vamos pegar, ó. Falcinha aqui de fora. Uma por uma. Gente, ele é muito rápido de fazer, tá? Então, aí, fica a dica. Quem quiser fazer ele todo branco no fio amigurumi ou no soft, pode fazer. Quem quiser fazer ele todo no branco, igual eu fiz no fio charme, tá? E é fio charme, ó. Esse foi feito no fio charme. Então, aí, vocês fiquem à vontade, ó. Fechei, tá? A minha agulha é lá pro... Deixa eu ver qual que eu vou escolher pra cima. Cadê o degrauzinho? Nossa, nem dá pra ver o degrauzinho. Essa lá pra baixo. Está pronto a cabeça do nosso burrinho, tá? Prontinho, a cabeça do burrinho. Agora, pessoal, vamos fazer a orelha do burro. A orelhinha, eu vou fazer essa cor aqui mesmo. Vamos fazer a orelha. A orelha, nós vamos fazer sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A orelha é bem rápida, tá? Na terceira corrente, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Meio ponto alto, ó. Vocês vão dar a laçadinha na linha. Passa lá na próxima argolinha. E ficou com três na agulha. Puxa, passa por dentro de todos. Meio ponto alto. E agora, nós vamos terminar com ponto alto. Um... Dois... Três. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Cortar aqui o fio comprudinho. E já vamos fazer a outra orelhinha. São sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos lá. Na terceira correntinha, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Nós fizemos... Um, dois, três. Três pontos altos. Um... Dois... Três pontos altos. Finalizamos com ponto baixíssimo. Cortamos. E aí, está a orelhinha do nosso burrinho. Tá? Eu vou passar aqui, só pra vocês verem como que fica. Porém, eu não vou costurar. Porque senão vai demorar muito o processo aqui. Tá? De ficar costurando. Eu coloquei na... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Entre a décima e a décima primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, só fui lá. Como não tem... Quando a gente coloca o olhinho, fica mais fácil de descentralizar depois a orelhinha. Então, nós não temos. Então, vamos assim mesmo. Depois, é... A dica que eu dou pra vocês, é vocês não arrematarem o fio da orelhinha. Tá? Não arrematem. Só coloquem ali. Depois da... Do burrinho pronto, todo costurado, todas as partes. Vocês vêm e dão uma olhada se tá tudo certinho. Mas, se tiver tudo certinho, vocês arrematem os fios, tá? E tá? Que a sua orelhinha vai ter que ficar bem presa. Então, só dessa maneira aqui. Como eu passei. É... Não é suficiente. Tá? Então, coloquei mais ou menos ali pra vocês verem. Agora, vamos pra patinha. A patinha não, a perninha. A perninha dianteira, gente. Perninha dianteira. Nós vamos fazer oito pontos. Anel mágico, oito pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Fecha. E agora, vamos fazer a segunda, da segunda até a sexta carreira com oito pontos, tá? Então, vamos lá. Um. Vou colocar meu marcador. Um, dois, três, quatro. Já vou travar aqui, porque se eu deixar pra travar mais carreiras, eu não vou conseguir, tá? Então, já travem aqui o fio. Bom, eu tenho esse costume de travar, né? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Trocar o marcador de lugar. Lugar não, tirar o marcador, né? Virem ele, porque quando a gente trabalha com pouco ponto, a tendência dele é que ele vai virar pro avesso, tá? Não deixa. E vamos pra terceira carreira também, com oito pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Foi a terceira carreira. Agora, vamos fazer a quarta. Gente, não vou colocar marcador, não, tá? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, uma, duas, três, quatro. Quinta. Um. Tá? Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A sexta carreira agora, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sétima carreira. Sétima carreira. A sétima carreira, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E agora, vamos fazer quatro meio ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Ok? Essa foi a sétima carreira. Oitava carreira. Um ponto, um aumento. Então, um. Dois. Três. Vou colocar a marcadora agora. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Que é um ponto, um aumento. Sete. Oito. Nove. Dez. E um aumento. Então, onze. Doze. Certinho? Essa é a perna dianteira. Vou cortar. Puxar. E nós vamos fazer duas perninhas. Olha. Eu tenho aqui as duas perninhas. Tá? Dianteira. Agora, a perninha traseira. A perninha traseira é quase igual. Nós vamos começar com oito pontos. Anel mágico, oito pontos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, da segunda carreira até a sexta carreira, oito pontos. E eu não vou colocar o marcador, porque eu acho que atrapalha quando tem poucos pontos, tá? Um. Dois. Deixa eu ver se eu não... Um. Dois. Três. Quatro. Deixar aqui. Deixar aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Terminamos a segunda carreira. Oito. Agora, terceira carreira. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu tô olhando o tempo e o tempo tá correndo. Nós ainda estamos aqui nessa patinha. Nessa perninha. Então, fiz a terceira carreira, né? Quarta carreira com oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A minha sugestão é que coloquem o marcador, tá, gente? Então, uma, duas, três, quatro. Quinta carreira, oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco. A sexta carreira também com oito. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, a sétima carreira. A sétima carreira igual a perninha da frente. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos e quatro meio ponto. Então, fiz quatro baixos. Agora, quatro meio ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Oitava carreira. Um ponto, um aumento. Então, um. Vou colocar o marcador. Um ponto, um aumento. Ponto. Um aumento. Temos três. Mais um ponto sozinho. Quatro. Mais um aumento. Seis. Mais um ponto sozinho. Sete. Mais um aumento. Oito. Nove. Um ponto sozinho. Dez. E um aumento. Doze. Tiramos o marcador e a patinha dianteira nós terminamos aqui. A patinha traseira nós vamos fazer mais uma carreira, que vai ser a nona carreira. Então, nona carreira. Dois pontos, um aumento. Dois. Um aumento. Quatro. Mais dois pontos sozinho. Cinco. Seis. Mais um aumento. Sete. Oito. Mais dois pontos sozinho. Nove. Dez. Mais um aumento. Doze. Mais dois pontos sozinho. Quatorze. Mais um aumento. Dezesseis. Aí sim, nós cortamos o nosso fio. Então, também temos aqui as duas patinhas traseiras, tá? Agora, o corpinho, gente. Ó. O corpinho, eu vou falar pra vocês a receitinha. Eu fiz anel mágico. Deixa eu só ver aqui onde que eu coloquei. Anel mágico, seis pontos. Segunda carreira, doze pontos. Terceira carreira, um ponto, um aumento, dezoito. Quarta carreira, dois pontos, um aumento, vinte e quatro. Da quinta carreira até a décima sexta, nós temos vinte e quatro. Tá? Então, vou falar novamente. Primeira carreira, seis. Segunda carreira, doze. Terceira carreira, um ponto, um aumento, dezoito. Quarta carreira, dois pontos, um aumento, vinte e quatro. Da quinta, a décima sexta, nós temos vinte e quatro. Décima sexta, dois pontos, uma diminuição, dezoito. Décima oitava, um ponto, uma diminuição, doze. E ela vai ficar assim, ó. Vamos fechar com falso anel mágico. Então, pegando só a alcinha de trás. E aqui, gente, quando vocês terminarem, corta um fio mais comprido do que esse. Tá? Não cortem curtinho assim. Porque aqui nós já vamos fazer o rabinho do burrinho. E esse fio aqui eu tô sentindo que tá curto. Mesmo assim, eu vou tentar, tá? Ó. Fechei, vou fechar bem aqui. Pontos aqui. Tá? Tomar um pontinho aqui. E aí, vamos fazer o rabinho. Eu já venho aqui, ó. Num pontinho aqui. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que oito correntinhas é o suficiente. Oito. Agora, nós vamos pegar aqui um pedaço de linha. E vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar. Dobrar. Pode ser aí na quantidade que vocês quiserem, tá? E agora, eu vou prender aqui com a minha última correntinha, ó. E agora, é só cortar, gente. Quem tiver coçador de gato, passa coçador de gato aqui, tá? Acertar esse rabinho. Aí. E agora, pessoal, nós temos tudo pronto. Ó. Nós vamos costurar a cabecinha do burro aqui. Tá? Eu dei uma afundadinha no meu. Eu fiz isso aqui, ó. Não na cabeça. Dei uma afundadinha no corpo. Vai vir parar aqui embaixo. Voltei lá em cima. Fiz assim, gente. Eu dei uma afundadinha, tá? E daí, as patinhas, eu não enchi. Então, vamos ver. A traseira é essa. A dianteira é essa. As patinhas, eu não enchi. A primeira, e eu fui encher a primeira vez que eu fiz o burrinho. Eu fui encher as patinhas, gente. E o burrinho não parou sentado. Ó. Coloquem dessa forma aqui, ó. Ó. Nós temos a parte menorzinha e a parte maior. Então, coloque a maior. Eu coloquei bem aqui, assim, ó. Costurei. Deixa eu costurar uma aqui pra vocês verem. Não vou fazer aquela costura, tá? Eu vou fazer aqui, simular uma costura só pra vocês verem como que vai ficar. Tá? Eu acho que eu tô costurando errado. Vou ver. Não, tá certo. É desse jeito mesmo. A parte maior pra fora. Eu vou simular uma costura aqui pra vocês verem, tá? Tá? Agora que eu coloquei errado. Gente, eu acho que eu tô dormindo. Não é possível. Vou fazer de conta aqui que costurei a patinha, tá? Costurou uma patinha. Ai, gente. Por que que eu tô falando patinha? Ó. Costurou uma, vai costurar a outra aqui do ladinho. Do mesmo jeito, tá? E ele já vai ficando assim, ó. Tá? Na hora, vocês vão fazer uma manobrinha pra fazer de conta que ele tá de cócoras. E a patinha pra fazer aqui, ó. Também a mesma coisa, gente. Costurar do mesmo jeito. Ó. Na mesma direção. A parte maior é a que vocês vão deixar de fora e costurar. Tá? E depois o que eu fiz? Eu vim e dei um pontinho aqui, um pontinho aqui. Mas vocês podem usar a cola e colar pra ele ficar assim, ó, de cócoras. Tá? E aqui, olha, vocês podem fazer ele pra ele girar a cabecinha. Tá bom, ó? O meu aqui, ele gira bem pouquinho, ó. Bem pouquinho, tá? Mas vocês podem deixar isso aqui pra girar a cabecinha. É só costurando no mesmo lugar sem sair, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixa eu passar aqui. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o burrinho branco do nosso mini presépio, ele é todo no fio Charme. Usei Charme, Anne, Cleia e fio Amigurumi. Pra fazer todas as peças. Essa aqui, eu fiz somente no branco do Charme com agulha 1,75. Aí, agora, se vocês quiserem fazer igual o meu numa outra cor. Fiz uma outra cor pra aparecer bem aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço a cada um que ficou até agora aqui comigo, tá? Todas as outras que entraram aí. Muito, muito, muito obrigado, tá? Todos os materiais vocês encontram aqui no site do Armarinho São José. Amanhã, nós vamos fazer a nossa vaquinha. Amanhã, a vaquinha, tá? Então, beijos para todas. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!